Me dá uma carona no teu colo, capa-colo Chico de javor, eu te devoro, devoro Tô medendo meu pé, nem se esse eu volto, volto Se me der calor, aí eu broto, broto Fone bling-bling, tô ligando pra mim Madrugada acordada e tô querendo love, G Sempre me aciona e quer me posicionar Sou gostosona, manda na zona, não se emociona Você bobe porque gosta do perigo Larga tudo pra ficar sozinho comigo Fala sacanagem pertinho do meu ouvido Sou gostosona, manda na zona, não se emociona Me dá uma carona no teu colo, capa-colo Chico de javor, eu te devoro, devoro Tô medendo meu pé, nem se esse eu volto, volto Se me der calor, aí eu broto, broto Dentro da nave blindada, hoje que você conhece a cidade A brisa do vento na cara, não tem como ficar só na vontade A luz do voo hipnotiza, deixa a maria nos levar Fim de semana na casa de praia, tudo é motivo pra comemorar Gente no copo, bebe fumaça pro ar Na onda tu descer, em mim se parar Baby quem mandou você pedir carona A tropa tá na pista e vai fazer a ronda Quem mandou brotar com essa bunda grandona Eu te devoro Tu se envolve porque gosta do perigo Arca tudo pra ficar sozinho comigo Fala sacanagem pertinho do meu ouvido Sou gostosona, manda na zona, não se emociona Me dá uma carona Me dá uma carona no teu sol Tipo de jabão, eu te devoro Te devoro Tô medendo meu pé, nem se esse eu volto Só Se me der calor, aí eu broto, broto Tô medendo meu pé, nem se esse eu volto Tô medendo meu pé, nem se esse eu volto